Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI E no vídeo de hoje eu vou falar sobre otimização do Windows 10 20H2 para jogos Vou mostrar como configurar no seu antivírus e no próprio Windows ativar as opções de jogos Já deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Eu vou deixar no card acima aqui um outro vídeo que eu fiz de otimização do Windows Ele complementa esse daqui se você quiser ter um maior desempenho ainda Vamos lá para o vídeo ver como vai ficar tudo isso daí Então vamos lá para as configurações A primeira coisa que você tem que fazer aqui é verificar se você tiver antivírus Você vai ter que verificar se o seu antivírus tem o modo game No meu CarPask ele tem Então vem aqui, abro ele aqui o gerenciador Vem em configurações Vem aqui em geral Eu tenho que verificar aqui se está habilitado Usar modo de jogo Nesse modo as tarefas de verificação e de atualização não são executadas E as notificações não aparecem quando você joga ou usa aplicativos em modo de tela cheia Então isso aqui ajuda e muito Então você verifica aí no seu antivírus E habilita Aqui é só isso Depois vai vir aqui na sua placa de rede Abrir configurações de rede e internet Ethernet Alterar opções de adaptador E vai na sua placa de rede Essa que estiver azulzinho aqui sem o x Você vai vir aqui Botão direito Propriedades Você vai vir aqui em IPv4 Propriedades E aí você vai fixar um DNS Você vai colocar lá 208.67.222 E aqui ó 208.67.2202 Vai dar um ok Fecha Fecha aqui e fecha aqui Pronto Feito isso Agora vamos aqui ó Em PowerShell Em PowerShell você vai clicar com o botão direito Executar como administrador Sim Você vai colocar esse comando aqui Para as configurações de energia A gente vai usar a energia máxima do computador Tá? Feito Vai vir aqui Dá um Enter Pronto Feito isso Vamos aqui ó Opções De energia e suspensão Clica ali Vamos aqui ó Configurações relacionadas Configurações de energia e adicionais Dá um clique ali Aí você pode ver aqui ó Que agora tem Esse desempenho máximo Antes só tinha essas três opções aqui Tá? E agora nós temos opções É desempenho máximo Vamos clicar aqui Ó Vou fechar Vou abrir de novo Ele só subiu aqui Nessa opção aqui E tá como desempenho máximo E agora para finalizar Vamos Vim aqui Clicar em modo Jogo Aqui no modo de jogo ó Só vai verificar se tá habilitado Se tiver habilitado Já tá certinho Você pode vir aqui Já tá certo E aí ó Modo jogo Tá? Captura Game Não tem nada demais não Só em modo jogo Verificar se tá habilitado Esse aqui é um recurso Novo aí do Windows Pra ver se Pra você ter aí O melhor desempenho Em jogos Tá? Já é nativo Do próprio Windows Feito isso E com as dicas lá De desempenho Do Windows Você vai ter um computador aí Com desempenho melhor E com Os jogos aí Rodando no máximo Pra ter o menor lag possível Tá? Então pessoal Era isso aí que eu queria mostrar pra vocês Vocês viram ali Que tinha algumas funções Que já vem ativada agora No Windows Você nem precisa mais Ficar ativando E as outras opções ali Você tem que ativar Pra ter um desempenho máximo Aí do seu Windows E ter um jogo Praticamente sem lag Né? Então já deixa seu like E se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E ative o sininho Obrigado por ter assistido E até o próximo vídeo Tchau